Preparada para conhecer a gama de proteção solar que previne o fotão envelhecimento? Olá, eu sou uma falda basto, responsável técnica da Welles, e hoje venho falar-lhe das novidades de proteção solar da Avene. Partindo do largo conhecimento em proteção solar e cosmética, a Avene reformulou a gama Ultra Fluid, que conta agora com o filtro patenteado Triasor B, garantindo uma ótima proteção contra os raios UVA, UVB e luz azul de alta energia. A gama Ultra Fluid conta com protetores solares de textura aquosa, completamente imperceptivas na pele, que são absorvidos de forma ultra rápida e podem ser utilizados por pessoas com pele sensível. São ainda resistentes à água e ao suor e não são comedogénicos, o que os torna uma excelente base de maquilhagem. A gama Ultra Fluid está disponível em duas versões. O Ultramatte SPF 50, sem perfume, que promete ser invisível um segundo após a aplicação. E o Matte Perfect SPF 50+, com cor, para uma tege mais uniformizada. A sua tonalidade universal é adequada a todos os fotótipos e funde-se com a pele, proporcionando um acabamento luminoso e natural. Conheça esta gama da Avene numa loja Wells ou em wells.pt.